E 57 municípios de Sergipe receberam hoje a primeira doação de equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento no ano de 2014. São caminhões caçamba e pás carregadeiras que vão atender mais de 340 mil moradores do meio rural. Os equipamentos vão ser usados para recuperar estradas e acelerar obras de infraestrutura hídrica. Ao todo, foram investidos 15 milhões de reais.